Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o ácido valpróico. Criado em 1881, ele tem as marcas Depacon, Depacote, Torval, Valprenes e Valprex. Ele é do grupo dos anticonvulsivantes e é um dos primeiros anticonvulsivos estabilizador de humor. Ele causa aumento da síntese de GABA, menor degradação do GABA, modula condutância de canais de sódio, voltagem independente e neuropeptídeo extrahipotalâmico e também inibe a desacetilase 1. Indicado para mania aguda, crise parcial complexa e ausência simples complexa. Tem pico de 1 a 4 horas, ligação proteica de 90%, maior em idoso, meia-vida de 8 a 17, biodisponibilidade 100% e excretado quase inalterado. Início de 250, máximo de 1.800 e aumento de 250 a cada 2 dias. Causa de spepsia, diarreia, aumento de transaminase e peso e é contraindicado para insuficiência hepática grave, gravidez e doença do ciclo da ureia.